Minasá, Konnichiwa! Breck Excise Lexis Da Paco Rabanne Formem resenha Logo após a vinheta Soredewa Stato Patam! Gente que ama perfume Gente que deixa cheirinho de perfume Uou! Breck Excise Lexis Da Paco Rabanne Formem 100ml Elde Toilette Intense Natural Spray 3.4 OZ Preço R$ 1.550 Este meu eu comprei Quando eu estive Na França É uma fragrância poderosa Rítmica Gramulosa Sensual Impetuosa Vibrante Em excesso A expressão De um mundo Roqueiro Sofisticado Criativo E excessivo No centro das atenções Entre o sonho Do estrelato E a realidade Do rock E mantém o apelo De uma fantasia Um perfume aromático Amadeirado Incrivelmente poderoso Com um rastro Impressionante Paco Rabanne Ousadia É a assinatura Do estilista Paco Rabanne Conhecido na moda Por seu estilo futurista E inovador Como costurar Com metal Plástico E até vidro E é com essa originalidade Que os ícones Perfumes Da marca Fazem sucesso E você não pode deixar De ter Na sua Wishlist Conheça E descubra Qual criação De Paco Rabanne Mais combina Com você Paco Rabanne Sempre teve A ousadia Como parte De seu estilo A marca É francesa Mas foi criada Pelo estilista Espanhol Francisco Rabaneda Cuervo Suas primeiras Criações Foram Joias E acessórios Irreverentes Que fizeram sucesso Por seu estilo Vanguardista Paco Rabanne Expandiu Sua linha De produtos Para roupas E sapatos Futuristas Cheios De geometrias A marca Foi a pioneira No uso De metais Na construção De suas peças Brex Ex Lexis Forim Paco Rabanne Masculino Principais Acordes Aromático Amadeirado Citrinos Ambar Terroso Patchouli Paco Rabanne Elde Toilete Intense Natural Spray 100ml 3.4 Floors Brex Exis Lexis Forim De Paco Rabanne É um perfume Amadeirado Aromático Masculino Foi lançado Em 2012 O perfumista Que assina Esta fragrância É Fabrice Pelegrino Pelegrino As notas De topo São Lavanda E limão Verdadeiro Amalfe As notas De coração São Nargamota Ou Óleo De cipriol E notas Oceânicas As notas De fundo São Patchouli Ou Ourisa E ambar Longa duração Marcante A caveirinha Do frasco Um luxo A parte É incrível É um cheiro De calda De abacaxi Bem suculento O interessante É que Na pirâmide Deste perfume Não consta A famosa Nota De abacaxi Assenta Num patchouli Muito gostoso Olha A embalagem Uma atração A parte Pingente No ouvido É uma caveira Que remetem A piercings E podem ser Aproveitados Como pingentes De cordão Ou de brincos A harmonização Das notas É excelente Vibrante E torna impossível Quem o usa Passar despercebido A fragrância Traz inspiração No universo Enérgico Sensual E excessivo Do rock and roll Acho Um perfume Muito bom Marcante Projeta E fixa Muito bem Ideal Para Saídas noturnas Uau Que perfume É esse? Doce De abacaxi Isso mesmo Cheira doce De abacaxi Aroma Muito bom Já faz parte Do meu top O perfume Muito sexy Projeta demais Em minha pele Show de bola Frasco Do perfume É de muito Bom gosto Dá para servir Até mesmo De peças De decoração O frasco Transmite Com sucesso A sua alma Baladeira De roqueira Dicas Para comprar O seu perfume Ideal Entender as principais Diferenças De classificação Das fragrâncias É fundamental Para entender Qual é o produto Perfeito Para as suas necessidades É o de toilet A mais comum Das fragrâncias Contém uma concentração Média De 15% De essência Perfumada Sendo uma versão Mais suave E adaptada Ao clima tropical A sua durabilidade média É de 6 horas Após a aplicação Uma dica É apostar Em versões De bolso Desse tipo De fragrância Perfeitas Para reaplicá-la Ao longo do dia Gostou? Deixe seu like Aqui embaixo Me ajuda demais Na divulgação Deste vídeo Se inscreva no canal E se você for novo Por aqui Seja bem-vindo E se inscreva Aqui embaixo E ative o sininho De notificações Porque assim Você não perderá O próximo vídeo E comente aqui abaixo Obrigado Arigatou gozaimasu Sore de wa chanu E ative o sininho 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 Obrigado.